É mais uma do MM, é o menor do Mandelão E aí DJ Marcelo, deixa a Mandelada, Mandelada DJ Marcelo tá tocando Eu e ela no barraco, louco de corote Eu e ela no barraco, louco de corote Eu e ela no barraco, louco de corote Vou tacar nesse pacote, firme, firme e forte Vou tacar nesse pacote, firme e forte Vou tacar nesse pacote, firme e forte Eu e ela no barraco, louco de corote Eu e ela no barraco, louco de corote Vou tacar nesse pacote, firme e forte Vou tacar nesse pacote, firme e forte Movimento dos confusos, que ela mexe o bundão Vai dando um sentadão, vai dando um porradão Vai dando um sentadão, vai dando um sentadão Movimento dos confusos, que ela mexe o bundão Vai dando um sentadão, vai dando um porradão Vai dando um sentadão, vai dando um sentadão É mais uma do M&M É o menor do Mandelão Eu e ela no barraco, louco de corote 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 Vou tacar nesse pacote, firme e forte Vou tacar nesse pacote, firme e forte Movimento desconfuso, que ela mexe o punzão Vai dando um sentadão Vai dando um porradão Vai dando um sentadão Vai dando um sentadão Movimento desconfuso, que ela mexe o punzão Vai dando um sentadão Vai dando um porradão Vai dando um sentadão Tchau, tchau.